O tiro de guerra de presidente Venceslau está comemorando 70 anos. Hoje uma solenidade está sendo realizada no quartel para viver a data. O sargento Lázaro Rocha falou sobre esta comemoração. Com certeza, muito satisfatório, é emocionante você poder participar de uma história de um tiro de guerra. Eu fui premiado em poder participar desse evento, de ser o chefe de instituição dos 70 anos de tiro de guerra. Me sinto muito grato. O 70 anos de tiro de guerra começou com uma arrecadação de alimentos durante o mês de junho. Hoje nós fizemos uma formatura pela parte da manhã e a partir de agora a gente vai passar para um almoço no salão do tiro de guerra. O prefeito Jorge Duran, que também é o presidente do tiro de guerra de presidente Venceslau, falou sobre a comemoração. Olha, é uma data muito significativa para o tiro de guerra de presidente Venceslau e também para toda a nossa cidade. A comemoração dos 70 anos de existência dessa instituição que é tão importante para o Brasil, que é o nosso exército brasileiro e para a presidente Venceslau em particular. Porque tantas e tantas pessoas nós tivemos aqui formadas, passaram como ex-atiradores e foram instruídas de lições de cidadania aqui pelo tiro de guerra de presidente Venceslau. Então nós rendemos nessa oportunidade nossas homenagens aos antepassados, aos ex-prefeitos, aos ex-diretores do tiro de guerra, aos ex-instrutores do tiro de guerra e aos ex-atiradores que muito contribuíram para o fortalecimento desta instituição. Muitos comandantes, sargentos do tiro de guerra de presidente Venceslau estão hoje na cidade para viver, reviver e confraternizar com os antigos atiradores. Muitos comandantes, sargentos do tiro de guerra de presidente Venceslau.